Essa leoa avistou esse guinu dando sopa e vai na direção dele. Um guinu é um animal forte e resistente, mas poucas vezes escapam de um confronto contra leoas. Ela vai se aproximando do guinu caído. Será que ele está doente? Muitos animais quando ficam doentes ficam isolados, pois não tem condições de acompanhar o rebanho. Ela parte para o ataque, ele levanta, mas logo ela agarra ele. Uma leoa esperta vai sempre tentar agarrar o pescoço de sua presa, pois essa é a forma mais usada para matar um animal. O guinu tenta escapar, mas a leoa segura ele com tudo. Um guinu pode ser resistente, mas uma leoa é muito mais forte. É capaz de derrubar até mesmo um búfano, um animal grande e pesado. Ele agora vai ao chão. A leoa sufoca o guinu. Poucas vezes uma leoa está realmente só numa caçada. Mais um felino chega e mais leões chegam para comer o guinu.